Queridos inscritos do canal, hoje trazemos uma retrospectiva sobre a vida e legado de Alípio Martins, uma figura icônica da música brasileira. Natural de Belém do Pará, Alípio cresceu em um ambiente que pouco apoiava suas aspirações artísticas. No entanto, sua determinação o levou a fugir de casa aos 15 anos, buscando no Rio de Janeiro as oportunidades que sua cidade natal não oferecia. Neste vídeo, exploraremos detalhadamente como foi sua partida deste mundo e as causas que levaram a esse desfecho. Além disso, destacaremos as lutas que ele enfrentou para alcançar o sucesso em um cenário musical que, inicialmente, pouco espaço oferecia à música nacional. Relembraremos suas músicas de sucesso, que marcaram gerações e continuam vivas no coração de muitos fãs. Acompanhe conosco essa viagem emocionante pela vida de um dos maiores nomes da música brasileira, A Vida de Alípio Martins. No dia 24 de março de 1997, sob um céu sombrio que parecia prever o luto, Alípio Martins faleceu. Aos 53 anos, ele perdeu sua corajosa luta contra o câncer de estômago. Sua morte encerrou uma trajetória repleta de dedicação à música e a paixões artísticas. A Alípio deixou não apenas um legado de inovação e resistência no cenário musical brasileiro, mas também um profundo vazio nos corações de seus inúmeros admiradores. Este evento marcou o fim da jornada de um dos grandes expoentes da música brega e lambada no Brasil. Nascido em Belém do Pará no dia 13 de junho de 1944, Alípio sempre nutriu um sonho ardente de se tornar artista. Desde a infância, essa vontade se manifestava intensamente, apesar da resistência de sua família. Aos 15 anos, sua determinação o levou a uma aventura audaciosa. Ele fugiu de casa e embarcou clandestinamente em um navio rumo ao Rio de Janeiro, em busca de realizar seu sonho. Sua chegada ao Rio foi tumultuada. Descoberto, quase foi forçado a desembarcar, mas um acordo com a tripulação permitiu que continuasse sua jornada. Apesar dos obstáculos iniciais, Alípio não desistiu. Ele acreditava em seu talento tanto como produtor musical quanto como cantor, embora se considerasse melhor no primeiro. Sua carreira teve um impulso quando, desanimado com o espaço limitado para músicas nacionais na época dominada por faixas internacionais, Alípio se mudou para os Estados Unidos. Cinco anos depois, ele retornou ao Brasil e gravou um disco em inglês. Inicialmente, foi um sucesso nas rádios. Mas, ao ser descoberto como o artista por trás do pseudônimo Ricky Martin, sua música deixou de ser tocada. Na década de 80, contudo, Alípio encontrou seu grande palco. Ele emergiu como um dos ícones dos ritmos Lambada e Brega, ao lado de artistas como Beto Barbosa e José Orlando. As canções que ele compôs e interpretou como Garota, Lá vai ele, Onde andará você, Vem me amar, E pra mim você morreu, tornaram-se parte do repertório musical brasileiro. Ao longo de sua brilhante carreira, Alípio Martins foi amplamente reconhecido por suas contribuições à música brasileira, recebendo numerosas premiações que atestam seu sucesso e popularidade. Ele foi honrado com 12 discos de ouro e 8 de platina, além de um prestigioso platina duplo, reconhecimentos estes que refletem suas vendas estrondosas e a qualidade de sua obra. Além disso, Alípio também foi premiado com mais 5 discos de ouro por seu trabalho como produtor, ressaltando seu talento multifacetado no cenário musical. Ao todo, suas vendas de discos, CDs e fitas somaram quase 5 milhões de unidades, evidenciando a grande adoração que conquistou de seus fãs e a permanente relevância de seu legado musical. Agradecemos muito por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar com os amigos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos ricos e interessantes. Nos comentários, queremos saber, você já conhecia a história de Alípio Martins? Qual sua música preferida dele? Além disso, estamos curiosos para descobrir que outros artistas você gostaria de ver destacados aqui no canal, deixe suas sugestões e opiniões nos comentários. Sua interação é muito importante para nós e ajuda a enriquecer nossa comunidade. Obrigado e até o próximo vídeo!